A Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Fundação da ABC firmaram um termo de colaboração para o atendimento complementar de estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino, com deficiência de qualquer natureza, transtornos globais do desenvolvimento e transtorno do espectro autista, com impedimentos de longo prazo para autocuidado, autonomia e independência em situações escolares. Em regime de multa-colaboração, a parceria tem como objetivo desenvolver programas de cooperação técnica e financeira para o atendimento complementar a esses alunos, com atividades na área de educação em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, plano nacional de educação e com trabalhos elaborados pelo município em parceria com a entidade.